Olá, seja muito bem-vindo ao canal Turbivap, obrigado pelo interesse nos assuntos que eu tenho feito e eu vou dar algumas informações bem rápido. Para receber conteúdo sobre turbinas a vapor com geração de energia, basta você se cadastrar nesse primeiro link aqui embaixo, colocando informações básicas para eu entender melhor sobre quem me acompanha, servindo também de orientação para novos conteúdos. Basicamente, eu crio e compartilho conteúdos pelas redes sociais, pelo site Turbivap e, eventualmente, por e-mail e Telegram. Mensagens por WhatsApp temporariamente não estão sendo enviadas. A melhor forma de não perder nenhum novo conteúdo em vídeo é se inscrevendo no canal no YouTube, se você ainda não for um inscrito. E também acessando outros vídeos que já estão lá no canal, tem bastante coisa, dá uma olhadinha lá. Para se inscrever agora, acesse o segundo link também aqui embaixo na descrição. Eu faço isso aqui com muito carinho e eu espero que você goste dos conteúdos que você vai passar a receber. E se precisar de alguma coisa sobre turbomáquinas, sobre turbinas a vapor, pode contar comigo que eu vou tentar te ajudar. Pode me enviar um e-mail, um WhatsApp, ou me ligar, o jeito que você preferir. Os contatos também estão todos aqui embaixo, pode ficar à vontade. Sempre que puder também, compartilhe os conteúdos, comente o que você achou, deixe um like ou um dislike, eu agradeço muito. Muito obrigado pelo interesse, pela atenção e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho